Doação de sangue, esse gesto simples, mas que pode mudar a vida de milhares de pessoas. E aqui no Hemocentro nós encontramos o Anselmo, ele que é um doador assíduo. Desde 2001 ele já fez 25 doações, é isso mesmo Anselmo? É isso mesmo, é verdade, 25 doações, desde 2001. Como que você resolveu se tornar um doador? Ah, eu segui o exemplo do meu falecido pai, né? E o avô da Juliana, ele está no hospital e precisa de sangue. Por isso, Juliana, você resolveu fazer uma mobilização no teu círculo de amizades e está trazendo o pessoal para dar essa força, essa ajuda virtual. Sim, eu sei o quanto é importante a doação de sangue. Os estoques de sangue no estado estão baixos, por isso a importância de cada doação. É de se tornar uma doadora e continuar fazendo isso sempre, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.